Ô Vi, você também fez a sua festa, né? A Barraca do Beijo. A Barraca do Beijo. E você, você tava falando em televisão, né? A gente fala aqui bastante sobre televisão, que tá em declínio. E hoje quem movimenta as redes sociais é a Farofa da GK, é a sua festa. Os influenciadores, você acha que os influenciadores, eles roubaram o glamour que a televisão tinha? Eu acho que um pouco. Eu acho que roubou um pouco da atenção, né? Porque eu, pelo menos, dificilmente ligo a TV hoje em dia. Então eu sou a geração que pode falar isso. Olha, não vejo muito se eu ligo a Netflix. Então, se eu ligo, às vezes é pra ver, tipo, BBB. Aí eu assisto. Então eu acho que sim, automaticamente tá roubando um pouco do espaço. Mas eu acho que tem espaço pra todo mundo. Só que eu acho que vai começar a dividir, sabe? Eu acho que os atores vão focar em um tipo de divulgação, um tipo de público, e influenciadores outros. Porque querendo ou não, se você for ver os públicos que a gente faz, é totalmente diferente de um comercial. Sim. É algo muito mais orgânico dia a dia. Então eu acho que essa parte TV é deles, sabe? Às vezes ainda entra algum influenciador, algum comercial, que é super legal, que mostra uma... Tá incluindo a gente, né, nisso. Mas eu acho que tem espaço pra todo mundo. Eu acho que não vai morrer, morrer, não. Mas você não acha também que vai... Puta, esse TikTok também é chato, hein? Vamos ser honesto. Tá roubando. Porra, tem umas dancinhas. Eu te falei. Uma dancinha, pá! Aí vem outro vídeo. O engraçado é que eu sou a geração do meio, né? Porque eu sou do YouTube. PC Siqueira, Kéfera, Cauê Moura, Felipe Neto. Eu sou dessa geração, quando eu criei o canal. Mas ao mesmo tempo eu tenho a mesma idade de quem bombou agora na pandemia com o TikTok. Então eu tô meio que no meio termo, assim. Ao mesmo tempo que eu entendo tudo, eu não entendo nada. As danças. O que você acha quando os velhos fazem as danças? Minha mãe, eu acabei de postar agora. Não é brega, não é brega. Não, eu acabei de postar agora meio dia uma dancinha com a minha mãe. Isso aí está... Aí fala aí agora, Emílio. Fala aí. Fala na cara da minha mãe. Mas você não acha brega? Eu acho, não. Eu acho muito constrangido. Eu acho que é assim. Devia ter um limite de idade. Eu acho que é assim. Velho. Tem que ficar nas coisas de velho. Olha lá o Portioli. Olha lá o Portioli. O Portioli também. Eu acho que você não acha legal isso, Emílio. Pupa inveja do Portioli. Eu acho que acha que ela põe a mãe para a minha sala. Mas o Portioli é muito criativo também. Ele posta umas coisas muito engraçadas que bomba do TikTok. Ele é esperto. Tem que aprender com ele, Emílio. Do quê? Não, eu não quero. Eu quero um distância. Não, eu quero... Não, eu quero vir aqui. Mas e se eu vier aqui e falar... Emílio, para eu divulgar o programa, tem que fazer uma dancinha. Você fala o quê? Na hora. Não, não. Não, não. Vou fazer dança. Vou sem camisa. Deixa eu falar. O que eu acho que é uma coisa assim, muito... O que na vida, o que marca, é que nem a música. Música, sempre a música que vai marcar. É uma música triste. É uma música romântica. É uma música que toca o coração. Eu acho que essas coisas não tocam o coração de ninguém. É uma diversão, o negócio passa lá. Eu acho que se você fizer uma boa peça de teatro e chegar na pessoa, ele nunca mais vai esquecer você. Exatamente. Então eu acho isso. Eu acho muito... Eu acho muito... É, eu acho... Eu concordo, eu concordo. Mas eu acho que são focos totalmente diferentes. Tipo, eu acho que as dancinhas no TikTok é uma coisa satisfatória. Olha lá a dancinha que a gente postou hoje. Vai, fala da minha mãe. Fala, Emílio. É, mas você é bonitinha, pô. E a mãe é um especial. Tudo bem, que a minha mãe parece irmã, né, gente? Sua mãe é bonita. Ah, a budi. Ah, tá vendo? Até rebosa mesmo. Ensina aí, pra mim. Então pronto. Mas eu acho que assim, isso aí não é uma questão de ensinar algo. É meio que entretenimento no quesito. Esses vídeos de dancinha que estão bombando muito o TikTok, eu acho que são vídeos satisfatórios. Tipo, que a pessoa assiste, dá uma... Tá de boa, sem nada pra fazer. E vai vendo e gostando, porque é muito satisfatório assistir. Fala, combina o passo com a letra. Então você fica meio, nossa, tá muito sincronizado. Eu acho que eu, na minha geração, gosto muito de assistir.